BREVIÁRIO DE DECOMPOSIÇÃO DEMILSERA CIVILIZAÇÃO E FRIVOLIDADE Como suportaríamos a massa e a profundidade gastas das obras e das obras-primas? Se espíritos impertinentes e deliciosos não houvessem acrescentado a sua trama às franjas de um desprezo sutil e de ironias espontâneas? E como poderíamos suportar os códigos, os costumes, os parágrafos do coração, que a inércia e a conveniência superpuseram aos vícios inteligentes e fúteis, se não existissem esses seres espirituosos cujo refinamento os coloca ao mesmo tempo nos cumes e à margem da sociedade? Devemos ser agradecidos às civilizações que não abusaram da seriedade, que brincaram com os valores e deleitaram-se em engendrá-los e destruí-los? Conhece-se fora das civilizações grega e francesa uma demonstração mais lucidamente festiva do elegante nada das coisas? O século de Alcibiades e o século XVIII francês são duas fontes de consolo, Enquanto que erra apenas em seu último estágio na dissolução de todo um sistema de crenças e costumes que as outras civilizações puderam saborear o exercício alegre que empresta um sabor de inutilidade à vida? É em plena maturidade, em plena posse de suas forças e de seu futuro que esses dois séculos conheceram o tédio indiferente a tudo e permeável a tudo Existe melhor símbolo disso do que a Madame de Defun? Velha, cega e claro e vidente, ao mesmo tempo execrando a vida e desfrutando, no entanto, dos prazeres da amargura? Ninguém alcança logo de sair da frivolidade É um privilégio e uma arte É a busca do superficial por aqueles que, tendo descoberto a impossibilidade de toda certeza, adquiriram o nojo dela É a fuga para longe desses abismos naturalmente sem fundo que não podem levar a parte alguma Permanecem, entretanto, as aparências Por que não alçá-las ao nível de um estilo? Isto é o que permite definir toda a época inteligente Chega-se a encontrar mais prestígio na expressão do que na alma que a sustenta Na graça do que na intuição A própria emoção torna-se polida O ser entregue a si mesmo, sem nenhum preconceito de elegância É um monstro Só encontra em si zonas obscuras Onde rondam, iminentes, o terror e a negação Saber com toda a sua vitalidade Que se morre e não pode ocultá-lo É um ato de barbárie Toda filosofia sincera renega os títulos da civilização Cuja função consiste em velar nossos segredos e disfarçá-los com efeitos rebuscados Assim, a frivolidade é o antídoto mais eficaz contra o mal de ser o que se é Graças a ela iludimos o mundo e dissimulamos a inconveniência de nossas profundidades Sem seus artifícios, como não envergonhar-se por ter uma alma Nossas solidões à flor da pele Que é inferno para os outros Mas é sempre para eles E às vezes para nós mesmos Que inventamos nossas aparências E às vezes para nós mesmos